Olá, seja bem-vindo ao nosso ADM Alive, aquele encontro das quartas-feiras às 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do TRARJ. E hoje vamos falar de um tema que está muito em voga na última semana, que são os reflexos para a sociedade quando uma empresa usa violência contra o cliente. Muitas coisas estão envolvidas, a questão de marketing, a questão dos stakeholders, a questão das ações. Temos muitas coisas para falar sobre isso que envolve a nossa administração. E para discutir esse assunto, eu trouxe aqui os administradores Miguel Marum e Josué José. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Érica. Muito obrigado, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Miguel, vamos começar falando um pouquinho de como é que você viu essa questão toda da imagem, essa questão toda de marketing que vem acontecendo nesses últimos tempos após a violência contra um cliente lá em Porto Alegre. Bom dia, Érica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muita tristeza que a gente começa falando sobre o assunto como ser humano. em pleno 2020, século 21, um assunto assim inadmissível e eu acho que nós como administradores não deveríamos sair do assunto. Muito pelo contrário, a gente tem que colocar a nossa opinião sobre aquela situação. Eu fiz um levantamento rápido, constatei que essa empresa detém outras marcas aqui no Brasil e a maioria dos casos de violência que aconteceram há pouco tempo vieram junto com essa empresa. que foi o caso de uma cachorrinha, esse ano em uma outra loja morreu lá uma pessoa que estava prestando serviço e simplesmente colocaram guarda-sol em cima. Então, eu fico horrorizado e não adianta botar a culpa que é terceiro, isso vem da política da empresa. E a imagem da mesma vai ficando cada vez pior. Isso já se refletiu na Bolsa de Valores. A Ibovespa, na segunda-feira, mesmo com o aumento dos seus índices, as ações dessa empresa caíram. Eu sou contra qualquer tipo de violência, eu acho que também não tem que ter uma reação violenta por parte da sociedade. E a sociedade tem que ser inteligente e ir aonde dói o bolso de quem são os donos, de quem são os acionistas da empresa. Não adianta você ter um quadro, isso eu não falo só para essa empresa, eu falo para várias, né? Você tem um quadro na parede escrito missão, visão e valores, mas na prática isso não acontece. Então, é mais uma mancha, uma mancha vermelha, dolorida, que se mostra para toda a população e para o mundo, né? Quer dizer, uma pessoa sendo agredida por dois e uma terceira que é funcionária filmando. Ontem ela foi presa, quer dizer, filmando, ninguém se preocupou que tinha um ser humano ali, entendeu? Isso é realmente algo assim, inadmissível. E, professor Josué, uma das coisas que a gente escuta muito é que isso pode ser impedido, né? Isso pode ser modificado. Como a empresa pode fazer para que não aconteça esse tipo de coisa? Como o Miguel falou, ah, mas é terceirizado. Mas também é responsabilidade da empresa, né? É verdade, né? Primeiramente, eu quero deixar expresso a minha indignação, né? Com essa tragédia, é algo realmente que não pode acontecer em nenhuma empresa, ainda mais no nosso solo brasileiro, um povo bastante de alto nível de diversidade, né? De cultura, de valores, de cores. Nós não podemos achar que essas situações possam acontecer com ninguém, né? Não poder acontecer com ninguém. Como o Marum falou, isso traz aspectos financeiros, traz aspectos de desgaste de imagem, que eu tenho com certeza que a sequência irá até comentar que pontos poderiam ser melhorados para que a empresa, lá no futuro, resgate isso. Mas muito mais importante do que isso é isso não acontecer nunca mais. A empresa pode, como eu já vi ali, fazer uma doação. Ah, hoje o dia vai ser todo o faturamento em prol de causas sociais. Oh, nós vamos fazer uma... Isso pode ser dito, deve ser dito, deve ser feito. Mas isso não vai mudar se a empresa não tomar uma postura organizacional interna, trabalhar com a sua cultura, trabalhar com os seus valores, né? Porque senão ela vai ter um gasto milionário com as mídias, que tem que ter mesmo para resgatar essa imagem, e daqui a pouco acontece de novo. E se acontecer de novo, não adiantou nada, tudo aquilo que eles fizeram. Então, acho que agora, ninguém gostou, ninguém gostaria, é uma coisa extremamente desagradável, é uma tragédia, acho que a palavra, a menor palavra que eu posso usar é de uma tragédia social inadmissível. Agora, aconteceu o que eu posso fazer para que isso nunca mais aconteça, porque isso vem sendo, como disse o Marum, reincidente. O que vem acontecendo é um reincidente. E o Marum colocou, nós tivemos isso em cidades totalmente distantes, com funcionários diferentes, com toda uma mudança de local, de gente, de gestores, não adiantou. O que mostra que esse comportamento está dentro, está impregnado dentro da cultura. A gente sabe que a nossa cultura brasileira, infelizmente, ainda precisa muito avançar em termos de equidade social, mas, no caso específico, a empresa tem que buscar trabalhar a sua cultura organizacional, visando desenvolver, e aí é que falta, que eu percebo que falta isso nessa empresa, e talvez em muitas outras empresas, que também deverão ter cuidado para não chegar a extremos, como aconteceram agora, visando desenvolver uma cultura plural, que seja voltada para a equidade, sem discriminação. Nós sabemos que, na verdade, existe uma desigualdade que está impregnada na sociedade brasileira, e é necessário, por isso, portanto, que esta empresa desenvolva uma política, programas de diversidade, que passam a ser, neste momento, mais do que nunca, fundamental para mudar as relações internas e de gestão de pessoas, nas questões ligadas à etnia racial, gênero e outras mais. Então, acho que isso é imprescindível, um posicionamento nesse sentido. Miguel, vamos falar um pouquinho sobre a questão da imagem. Como você falou, a coisa é reincidente nessa empresa, mas a gente pode ter muitos outros exemplos, em outras empresas, em outras organizações, sobre realmente esta falta de comprometimento, ou, quem sabe, de trabalho, junto à gestão de pessoas, junto aos recursos humanos dessa empresa, que não permite ou não faz o devido trabalho. Como a empresa pode recuperar a sua imagem? Como a empresa pode trabalhar diretamente essa questão? Érica, uma coisa que eu sempre aprendi em administração, enquanto aluno, graduação, mestrado, é que, enquanto a alta direção não mudar o seu posicionamento, nada vai ser feito. Então, primeira coisa, tem que começar lá de cima, e isso tem que ser acompanhado também, porque não adianta eu falar uma coisa e está acontecendo outra. Fica claro para mim que a política da empresa é essa, porque muitas situações próximas ficam demonstrando que a parte da segurança da empresa tem uma certa liberdade de usar de muita violência. Então, tem que começar de cima, começar de cima na origem, no país de origem, isso tem que se fazer presente no Brasil, efetivamente, certo? E outra coisa que eu também observei, quando eu andei pesquisando lá na internet, que já teve momentos também em relação aos seus funcionários em determinadas situações. Então, a política de RH da empresa, provavelmente, é extremamente complicada. Não posso afirmar, porque eu não estou lá e estou levantando uma situação. E isso vai gerando efeito cascata. Então, quando você dá poder a pessoas que não têm condições de exercer esse poder, acontece esse tipo de coisa. Aí, como eu falei, vou repetir, algumas pessoas colocaram, ah, mas é terceirizado, não interessa ser terceirizado, ele está representando a empresa, e ele tem uma orientação da empresa de como agir. Então, tem essa história que é... Não é. Isso, com certeza, foi dada uma linha de conduta de trabalho. Então, o que eu defendo é uma reconfiguração dos valores da empresa, as suas posturas e seus respeitos. Não apenas as pessoas externas, mas os seus funcionários também. E como trabalhar essa imagem com o público de fora, com o público que realmente está indignado com o que tem acontecido, ou com determinada situação, não somente nesse caso, mas em vários outros. Como a empresa pode tentar recuperar perante o marketing a sua imagem? Ô, Érica, você, para conquistar um cliente, não é tão difícil. Manter é muito mais difícil. Agora, perder o cliente é algo que vai demorar a você reconquistar. Você, como o Josué falou, você tem que fazer e mostrar que está fazendo coisas positivas. Então, não é agora, na hora do incêndio, eu vim com a água para apagar o incêndio e daqui a pouco eu esquecer o que aconteceu. Então, eu tenho que fazer um trabalho contínuo de melhoria nesse sentido. Mas, volto a repetir, tem que vir de cima. Tem que vir lá de cima. E, professor Josué, como trabalhar essa questão da gestão, da gestão de pessoas, como a empresa pode lidar diretamente com isso, a fim de criar essa nova, uma nova, ou recriar um novo pensamento dos funcionários, dos terceirizados, dos funcionários, de todos que representam a marca, enfim. É muito boa a sua colocação, Érica. Na verdade, isso aí é a grande preocupação. Como falou o Maru, nesse momento, a empresa está fazendo o que ela pode para apagar o incêndio. Ok, tem que fazer, tem outras ações, posturas, etc. Mas isso é importante, mas não é decisório. O que vai ser determinante vai ser o comportamento que essa empresa vai ter ao longo do tempo, a partir de agora, que vai mostrar ou não para o consumidor que ela tem uma postura diferenciada. Porque a imagem que ela tem é consequência da cultura interna que ela trabalha. E como bem falou o Maru, isso não adianta ser de baixo. Isso tem que vir lá dos primeiros níveis da empresa. Quissá, é uma empresa multinacional, quissá até emanando da parte internacional, orientando que as decisões aqui sejam tomadas de forma a ver essa área que virou crítica. agora ela é mais crítica do que comprar bem, do que vender bem, do que entregar bem, do que distribuir bem. Se ela faz isso tudo, até de acordo, tecnicamente correto, mas ela tem um tratamento com os seus empregados e os seus clientes. De uma forma que permite essa situação, todo o resto que ela fez vai ser jogado fora. Então, como você falou, o que ela deve fazer são trabalhos de longo prazo, são trabalhos de mudança comportamentais que são voltados, que são voltados à mudança de reflexão, levar o grupo de pessoas a partir dos gestores. Eu sempre, o Maru, se utilizou muito bem, tem que ser a partir dos gestores para que tenham novos comportamentos. Por exemplo, nós trabalhamos com diversas metodologias. Hoje em dia, existem metodologias ativas e flexivas, como rodas de conversas, fóruns de debates, reuniões, soluções coletivas, desenvolvimento de lideranças. Tem que começar sensibilizando este grupo para daí passar para os seus funcionários. Porque, eventualmente, a gente não sabe, até internamente pode ter algum problema. Há situações que a gente não pode negar. O nosso país é um país que tem uma desigualdade muito grande. Nós temos racismo, nós temos problemas de gênero. Negar isso é como dizer não existe dia e noite, não existe fogo nem terra, não existe céu e terra. Quem nega isso está negando essas coisas também. São fatos. Ninguém está falando porque acha isso. Os números mostram isso. Qualquer número que a gente trouxer aqui, nós estamos pegando uma situação específica e estamos extrapolando. Mostra que essa é uma realidade brasileira. Então, as empresas têm que ter cuidado, porque o nosso país está mudando, o nível de conscientização está mudando. Então, práticas que foram aceitas, que foram relevantes, relevadas, há cinco, dez anos atrás, não são mais aceitas. O país é outro e será outro. Ainda bem, no sentido de desenvolvimento social. Então, comportamentos como o que aconteceu agora e vem acontecendo, que é o que eu acho mais triste. Nós estivemos olhando aqui 2015, 2018, 2019, um monte, não só dessa situação específica, mas de outras empresas também. Esses comportamentos se tornaram inaceitáveis. O que é inaceitável? O cliente não vai mais aceitar fornecer o seu ganho, o seu dinheiro para empresas que o maltratam a si próprio, porque ele se vê ali também representado. Então, a empresa, não só essa, como outras, a gente sabe, de outras empresas, precisam mudar a sua postura. E mudança de postura passa pelo investimento na imagem, para mostrar que mudou, sim, mas passa por uma mudança interna, a começar pelos gestores de primeiro nível, que está impregnado em nós, brasileiros, esses aspectos de desigualdade, felizmente, está impregnado em todos nós. O que nós podemos ter é cuidado para não fazê-lo, para não repetir esse modelo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E utilizar técnicas adequadas, utilizar a contratação de programas que possam reverter essa situação dentro da empresa. Se isso acontece dentro da empresa, obviamente, o comportamento que vai chegar ao cliente também será entendido como essa forma. Não adianta botar só propaganda, não adianta investir só em mais. Não estou dizendo que não deva fazê-lo, volto a dizer. mas se não cuidar do coração dessa empresa, que são as pessoas. A gente recebeu um comentário aqui no nosso Instagram, uma das mídias que a gente está ouvindo, falando é a quinta vez na mesma empresa, não tem como defender. E uma das coisas que a gente sempre bate na tecla é que aprende-se com os erros, aprende-se com tudo que acontece. Mas, quinta vez, o que pode estar acontecendo, falando em geral, não somente nessa empresa, o que pode estar acontecendo internamente e precisa ser modificado para que a parte externa, que o público externo entenda como essa empresa está trabalhando, o público externo veja melhor essa imagem. Porque quinta vez, quinto erro, como vocês veem isso? Bom, como eu vejo, primeira vez, uma forma clara e evidente da conduta da empresa. Bom, isso aí eu acho que é indiscutível. Nós já falamos que também acontece em outros, mas, muita residência em lugares diferentes, eu acho que não tem nem questionamento. Uma das coisas que foram feitas por parte da empresa é a doação da receita de um dia para programas. Vamos só, isso para mim é uma coisa que você e a maioria do público não sabe qual o valor, para onde vai, como é que vai ser investido. Eu acho que é muito jogar para a torcida. Eu acho que você tem que fazer ação, você, você, fazer ações sociais, mostrar. Você sabe que nós temos uma grande rede de lanchonete internacional que faz um programa com câncer, com crianças com câncer, belíssimo há anos, há anos. Por acaso, o conselho está muito próximo desse instituto, a gente acompanha mais de perto, é um trabalho lindo, muita gente nem sabe exatamente o que, mas a gente sabe os resultados e sabe as ações. Eu acho que o caminho, um dos caminhos seria esse. fora a mudança total de cultura, fazer, participar, investir, mas botar a cara, mostrar que está mudando. Tem uma rede de mercados concorrente aqui no Rio, que eles têm uma política interessante, a maioria dos seus caixas são pessoas de mais idade. e a relação deles com o cliente é diferente. É interessante, e uma vez eu conversei com uma pessoa da área de RH dessa empresa, isso é uma coisa para eles estratégica, estão dando oportunidade para pessoas que na maioria das vezes são excluídas no mercado. Certo? Então, ali trabalhando, fazendo até uma parte importante com aquele contato principal que é do cliente com o funcionário, que ali surge muita crítica, solução ali no caixa, né? Então, eu vejo por aí, eu acho que você tem que investir mesmo, mas se a empresa quiser, tá? O que me assusta às vezes, e aí eu falo como consumidor, em áreas completamente diferentes, eu vejo muita empresa dar aquela resposta que não serve para nada quando se faz uma crítica. Tipo assim, dane-se você, neste caso, como foi um ato extremamente violento e foi filmado, fica muito mais claro isso. Ouvir o CEO da cara a tapa falar rapidamente, não sei o quê, beleza, e aí? Dá o dinheiro? Eu acho que é muito pouco. Será que eu, funcionário dessa empresa, vou ficar feliz de trabalhar num lugar assim? Será que as pessoas que são meus amigos, ou parentes, vão ficar me cobrando? você tem uma repercussão muito maior do que a gente imagina. Será que eu, Miguel, vou entrar nesse lugar pensando que eu posso ser a próxima vítima? Então, isso aí vai ser um trabalho de médio e longo prazo, sério, sério, mas que se mostre o que está sendo feito, e não jogar para a torcida. É isso mesmo, Maron, concordo com você. Essa situação, Kátia, como você comentou, está sendo reincidente. Isso é uma preocupação enorme, não era para acontecer nunca. Nunca. Aconteceu uma vez, já é uma tragédia suficiente para se tomar ações para não acontecer de novo. Mas, infelizmente, o que a gente percebeu é que isso não aconteceu, senão não teriam acontecido tantas em tão pouco tempo, como eu comentei, como nós comentamos, de lugares diferentes. Isso mostra, na minha opinião, que existe realmente, não existe, aliás, não existe uma preocupação mínima, não existe uma preocupação em eliminar, em mitigar as questões que a gente sabe que é brasileira, a gente sabe que existe em todos os lugares, mas eu estou comentando a responsabilidade empresarial, não só desta empresa, mas como de todas as outras empresas. Ela não tem essa preocupação com as questões ético-raciais, com as questões de gênero, provavelmente também não. A gente sabe que isso existe no Brasil e é isso que permite esse comportamento discriminatório dos clientes. Se nós formos verificar os clientes que foram agredidos, que foram mortos, infelizmente, ou que sofreram sanções que pelo menos chegaram na internet, nós fizemos uma boa pesquisa, não vou dizer total, mas uma boa pesquisa, eles têm toda uma formatação clara de discriminação. então você vê que isso está lá dentro, não é verdade? Porque outros perfis são totalmente honestos, só aqueles perfis não são. O que é isso? O que é isso? Isso é uma forma discriminatória. Então, se isso existe até o ponto de chegar no cliente, eu fico imaginando como seriam com os empregados. até porque os empregados que cometeram esse ato, eles se sentiram confortáveis para fazer isso. Tanto é que eles viram acontecer, ouviram acontecer, viram acontecer, acompanharam a notícia e lhe repetiram. Eles se sentem confortáveis em bater uma pessoa, até matar. Gente, matar uma pessoa a soco de pontapés, a gente viu que não é um negócio. Então, o cara bateu, beleza. Isso é segurança, você tem que estar preparado para isso. não é verdade? Ele teria que mobilizar o cara, isso aí é um ato de extrema, extrema covardia, que eram dois contra um, é um ato de violência inenarrável, é uma coisa desumana, isso não poderia acontecer, mas aconteceu e aconteceu de novo. Eles não aceitam os diferentes, mas há um padrão estabelecido que esse grupo de diferentes são tratados de forma que a gente está vendo aí. são programas realmente que devem começar lá do primeiro nível organizacional de sensibilização. Não são programas que fazem milagres, são programas que vão ter que utilizar média, longa, duração, puxar por um período aí, porque veja bem, eles têm que mudar uma cultura organizacional que é alimentada por outros empregados que, talvez, a própria movimentação natural, que também trazem esses vícios. e quando eles encontram respaldo dentro dessa organização, essa segregação, essa discriminação que às vezes já vem no empregado, ele se sente lá respaldado nisso e transforma isso em comportamento. O que a organização tem que fazer no seu papel social é ajudar a combater essas situações, a essas discriminações, é promover a equidade. Então, se eventualmente um elemento tem um comportamento desse e entra na empresa, ele não pode se sentir confortável, tem que se sentir desconfortável. É tipo aqui, aqui não, aqui você não pode fazer isso. Eu costumo dizer que são ações que não adianta colocar plaquinha apenas, não estou dizendo que não deva ser feito, não devo mexer na missão, mas isso não é suficiente. É igual o motorista que avança um sinal de trânsito. Ele avançou o sinal de trânsito. Eu pergunto, ele sabe que no vermelho tem que parar? Sabe. não parou por quê? Adianta eu dizer para ele, botar na escolinha e dizer, olha só, no sinal vermelho você tem que parar? Não, porque ele sabe que tem que parar e não para porque não quer, isso é um comportamento. Então, não basta a empresa sinalizar, ela vai ter que trabalhar o comportamento dessas pessoas, a responsabilidade dele por avançar o sinal, por descumprir as normas, ser claro na punição da exemplar dos empregados, no caso, eu dou um exemplo desse motorista que paria a transgressão dessa norma, não pode avançar o sinal vermelho, meu amigo. Quando você avançar, ou seja, descumprir as normas, você vai ter punição A, B, C, D, exemplar, porque aqui nós não aceitamos tratamento desigual entre os nossos empregados. E isso tem que começar lá em cima, porque se você disser para o pessoal de baixo, que é o costume que algumas empresas fazem, ah, vamos lá nas lojas explicar para o nosso gerente, vamos explicar lá para o grupo de primeira caixa, do caixa, não adianta que eles olham para cima e veem que o comportamento continua. O comportamento tem que vir como exemplo lá dos primeiros níveis, descendo, para eles verem, lá em cima ninguém faz assim, se eu fizer aqui eu vou ser punido, não pode. É a doutrinação no sentido de transformar essa sociedade e todas as empresas e todos nós, inclusive o C.R.A. está aqui com essa postura, nós somos aqui transformadores dessa sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, uma sociedade que respeite todas as pessoas, de todos os gêneros, de todas as raças, de todos os credos como seres humanos. Tem que respeitar as pessoas como seres humanos, todos nós somos seres humanos. Obrigado. Só para lembrar uma coisa, Érica, também teve um cachorrinho que foi morto, assassinado também na dependência dessa empresa. Esquecendo o bichinho também, coitado. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui no Facebook, obviamente a gente não precisa citar nomes, mas o Luiz Cesar Vazquez pergunta, vocês conhecem alguma empresa de varejo que tem um programa sério de treinamento contra o preconceito? Eu acho que vai muito ao encontro que o professor Josué estava falando, né? Eu queria saber a opinião de vocês, vocês conhecem algum trabalho que esteja sendo desenvolvido nesse quesito, né? Bom, primeiro um abraço para o Vasquez, conhecido nosso. Na verdade, tem uma rede de mercado aqui do Rio que não é desse grupo, é brasileira mesmo, e eu sei que ela faz um trabalho social, não sei efetivamente nessa questão, até porque uma ex-aluna é responsável pelo trabalho, tá? Mas eu não sei se eles desenvolvem isso, vou até tentar descobrir, tá? Se eu souber, eu respondo a ele. É verdade. Vasquez, meu grande amigo, prazer, né? Sua presença sempre nos honra. na verdade, nós temos desde 2010, né? Uma legislação, através da ISO 26000, que estabelece alguns parâmetros, né? Para descomportamento social. Mas a gente sabe que botar na lei, botar no papel, é uma coisa, acontecer na prática é outra. Eventualmente, essa empresa, como outras milhares de empresas, tá lá no seu, missão, na sua visão, maravilhosa. Você olhar aquilo ali, tu vai dizer, caramba, isso aqui, isso não é uma empresa, isso é um paraíso. E, na prática, a gente não vai ver isso. Eu quero até citar um exemplo pessoal meu, né? Eu não vou citar as organizações, mas eu entrei uma vez numa empresa, uma grande empresa, e eu recebi uma, eu peguei uma posição importante, dentro dessa empresa, eu peguei o manual de conduta, da área de gestão de pessoas daquela empresa. Quando eu li, eu cheguei a comentar em casa, gente, eu entrei numa empresa que eu vou me realizar enquanto recursos humanos dentro dessa empresa. Olha que coisa bonita. E entrei na empresa. Alguns meses depois, eu fui constatando que o que estava escrito naquela empresa, no papel, era uma coisa, mas as práticas eram outras, né? De discriminação, na época já tinha de gênero, já tinha racial, já tinha entre homens e mulheres, né? Entre outras opções. Olha, era uma coisa horrorosa, e o papel estava tão bonito. por isso, o Vasco, nós, por exemplo, temos empresas que estão agora trabalhando voltada e focada em programas que visam. Aí é que entra, eu acho, a necessidade dessas empresas buscarem, né? Programa de inclusão social, de igualdade, valorização da diversidade, é programa nesse sentido. Eles têm nenhum que ter programa nesse sentido. É necessário. Nós vivemos num país que tem essa desigualdade já na cabeça das pessoas, que está sendo questionada e estamos buscando mudar esse país. Então, as empresas têm que colaborar, né? Desenvolver grupos locais, né? Inclusão de pessoas. Então, a gente, como falou o Maruão, conheço uma empresa que esteja na área de varejo, né? Com esse foco. Porque a gente sabe que no varejo, o ganho está muito focado ali na parte entre distribuição, compra e venda, né? De produtos. E, muitas vezes, essa parte de comportamental das pessoas fica para trás, né? O cara sabe a parte técnica, ele domina muito bem, né? Os sistemas ali existentes, ele faz muito bem as negociações de compra e venda, né? E consegue fazer com que a máquina funcione azeitada em termos técnicos. E eu acho que aonde está faltando de uma forma geral é o desenvolvimento das pessoas. Enquanto ser humano, desenvolvimento, humanização da empresa, são palavras até relativamente mal, né? Nós, como você e eu, que estamos no mercado há décadas, há décadas, há quatro vezes dez, há quarenta anos, há décadas, a gente vê que isso não era foco antigamente. Mas é uma realidade. Graças a Deus, o mundo está mudando, está evoluindo. As pessoas estão querendo ser felizes, as pessoas estão querendo ser respeitadas, as pessoas querem trabalhar para viver e não viver para trabalhar. As pessoas estão buscando outras alternativas de posicionamento no país e dentro da empresa também. Então, essa mudança, talvez, que está acontecendo na sociedade, não está sendo acompanhada efetivamente pelas empresas. Ou seja, a empresa não está se preocupando. Ah, não, isso é lá na sociedade. Não existe lá na sociedade. Isso está acontecendo no mundo. Vamos dizer, vamos jogar isso aqui fora. Não existe fora, né? Não existe fora. Tu vai jogar dentro do mundo. Tu vai tirar da tua casa e botar do outro lado. Mas está dentro do mundo. Então, não existe problemas sociais lá e aqui a empresa... Não, a empresa está dentro da sociedade. Ela precisa assumir a sua responsabilidade enquanto empresa... As suas responsabilidades sociais e precisa buscar programa. Isso significa investir. E aí a empresa, às vezes, ah, isso tem um custo, então eu vou deixar para depois. Eu vou esperar que a pessoa se conscientize sozinha. Isso não existe. porque agora... E aí a gente está vendo e essa empresa está sentindo e outras irão sentir se não tomarem convidência que a ausência de investimentos em programa de equidade vai fazer com que ela, ao longo do tempo, perca a sua imagem, por mais que ela trabalhe em marketing, e venha a ter prejuízos enormes que sa... até deixar de existir porque as pessoas que são os clientes vão exigir dela, além de tudo que exigir, preço, produto, condição, entrega, um atendimento em que ela se sinta valorizada com a pessoa. Isso não é só atendimento bom no sentido de ah, bom dia, boa tarde, não. Atendimento valorizando a pessoa enquanto igual. Isso tem que acontecer tanto com os clientes quanto internamente. Porque eu já conheço pessoas funcionais que saem de empresa, isso já é uma coisa mais antiga, quando sentem que a cultura organizacional não traz para ele valores que ele acredita. Então, é um novo mundo, é um novo mercado, nós temos que acordar. Nós que eu digo empresas de uma forma geral, nós enquanto organização, a sociedade está mudando e a empresa tem que mudar, valores têm que mudar, e tem que investir em programa de valorização do ser humano. O maior riqueza que nós possuímos são as pessoas. Bom, isso que você acabou de falar, professor, é muito parecido com um comentário que a gente recebeu aqui no Facebook do Vitório Rocha, em que ele fala que, infelizmente, por mais que as organizações preparem seus colaboradores, não conseguirão corrigir as lacunas deixadas pela família e escola. Aí a gente entra exatamente nesse quesito sociológico que o senhor falava, de que a organização também faz parte da sociedade, também faz parte dessa tríade, trabalho, empresa, escola. Então, vocês acreditam que seja necessário um movimento inteiro de sociedade? Com certeza. Com certeza, Érica. Eu até comentei com você antes do programa de algumas reações de pessoas no Facebook em relação a essa situação. Entendeu? acho que a gente está numa sociedade muito egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Olha só, você me permite, tem um colega que mandou aqui pelo meu WhatsApp uma pergunta, ele não consegue fazer por aí, eu posso passar a pergunta dele? por favor. O administrador, o Casal Alexandre, colega da comissão de marketing, ele coloca o seguinte, as empresas não se aproveitam da memória curta do brasileiro para agirem livremente? Eu acho que a maioria das empresas, infelizmente, sim. A resposta é essa, infelizmente, sim, Carlos. O brasileiro, na sua grande maioria, culturalmente, tem uma memória curta. É verdade. E aí, eu diria que isso é uma verdade que está mudando, é isso que a empresa não percebeu. O brasileiro ainda tem memória curta, lógico, nós não mudamos um país em dois, três anos, mas isso está em processo de mudança. E logo, logo, nós não teremos memória curta, não. E isso já está acontecendo. E eu concordo com a colocação do Vitória, o problema é da sociedade. É verdade, é verdade, mas a empresa faz parte dessa sociedade e ela tem que fazer o papel. Por exemplo, o motorista, vou voltar ao motorista, de repente, o DETRAN ou os órgãos de fiscalização não conseguem fazer com que o motorista tenha um determinado comportamento de equidade social maior, como um todo enquanto ser humano. Ok? Eu acredito que isso, mas eles poderiam ter, se tiver uma fiscalização adequada e se tiver programas mais adequados de motoristas que, enquanto motorista, ele respeite as normas. Ou seja, ele vai parar no trânsito, ele vai andar na velocidade que precisa, ele vai manter o carro na esquerda ou na direita, como essa que for ultrapassar. Então, isso ele pode fazer. Ele vai fazer a parte dele. Então, o que a empresa tem que fazer é a parte dela. Dentro da minha empresa, a regra é essa. Eu aqui tenho um programa de equidade social global, todas as pessoas são tratadas com dignidade, com igualdade, entre as chefias, entre os funcionários e, consequentemente, com os clientes. É por isso que nós estamos falando que há um problema organizacional. Porque se os clientes, que são a consequência, estão sendo maltratados, é porque esse problema vem de lá. Agora, o Vitório, lógico, como sempre, um grande amigo, uma pessoa brilhante, esse problema não está restrito. É muito, como diz o outro, o buraco é mais embaixo. É verdade, o buraco é muito mais embaixo mesmo, mas não tira a responsabilidade da empresa, como não tira a responsabilidade do Betran, de pelo menos disciplinar e organizar aquilo que está em seu alcance. Porque um dia a escola vai fazer a sua par, um dia a família vai fazer melhor a sua par, e aí a sociedade como um todo irá crescendo. Pelo menos nós temos que ter essa visão otimista. Se eu e nós pensarmos, eu digo, na primeira empresa que eu trabalhei na década de 70 para hoje, uma grande evolução. Ah, mas está muito ruim. É, mas já foi pior. Já foi pior. Não estou satisfeito com o que está, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que estou satisfeito. Não, 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 não. Só estou dizendo que foi pior o que eu estou dizendo para você que quer mudar, que ajude a gente a mudar. Porque realmente pode melhorar muito. Se você pensasse o que era antigo para o que nós chegamos hoje, houve uma grande evolução. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que está bom ou não? Que há a possibilidade de ter novas evoluções. É isso que eu estou querendo dizer. Tá bom? Bom, para a gente fechar o nosso papo, eu vou pegar um comentário que a gente recebeu aqui no Facebook. E professores como são, eu tenho certeza que vocês terão muito a contribuir no assunto. Sabemos que, embora sendo até obrigado no currículo, as IES não trabalham essa questão do preconceito na formação dos profissionais. E aí? É um trabalho também das faculdades, das IES, trabalhar isso para o profissional chegar preparado ao mercado de trabalho a fim de modificar essa sociedade, como a gente tem falado? É, Oelica, na verdade, no currículo da IES, já tem a obrigação de alguns estudos, referente à afro-brasileira, essa coisa toda. Só que, infelizmente, são coisas que passam muito rápido, não são trabalhadas a fundo. Mas eu já, antes de chegar na faculdade, ele teve o colégio, ele tem a família, então acho que isso é uma coisa que vem desde o início. Não vai se consertar lá no final, na faculdade ou no meio. Deveria ser feito desde o início esse tipo de situação. Entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma. Bom, eu acho que a colocação foi perfeita. Eu acho que desde o início tem que ser feito, sim. E na faculdade deve ser reforçado também. Infelizmente, mais uma vez, a gente sabe que os currículos, eles buscam, infelizmente, por diversos motivos, a maioria, não são todas, até porque eu conheço bastante currículos, tive a oportunidade de conhecer diversos currículos, brasileiros e até internacionais, não são todas, mas a maioria se limita ao mínimo, o currículo mínimo, a questão de custo, ela vai com o currículo mínimo. Toda vez que você faz o mínimo, você realmente está dizendo, não atende na sua plenitude. você pode se manter de repente comendo o mínimo, não pode, não vai morrer, mas comer o mínimo sempre vai trazer alguns valores. Então, é a mesma forma, a gente percebe, eu não sei quem fez a pergunta, mas muito bem colocado, de uma forma geral, as IEs usam somente o currículo mínimo, trabalho mínimo possível, como o Marum falou, e não dão o valor, a emergência e a profundidade necessária a esse assunto, que passa assim, quando o cara olhou, passou, e passa muito por teoria, não se trabalha comportamento nem cultura só com teoria, pelo amor de Deus, não é verdade? Não é só com teoria, eu vou ler, gravo, a moto lá no quadrinho e acabou, eu não incorporei aquele novo comportamento. Então, existem dois problemas, os currículos são mínimos, e não trabalham de jeito, e quando trabalham, trabalham de uma forma geral, veja bem, eu sei de instituições que trabalham isso, de uma forma muito adequada, trabalham da forma teórica, ou seja, metodologicamente errado. Então, se eu já tenho um comportamento que já vem ruim de lá de trás, eu chego aqui na faculdade e passo é batido, entendeu? Não adianta nada, é verdade, a pessoa, é verdade, é verdade que foi colocada. Eu acho que é essa que a gente podia, é mais um ponto para refletir, porque as universidades também fazem parte da sociedade. Ó, universidade, se eu pego a empresa, se eu pego a família, se eu pego a escola, pego a crença, né, religiosa da pessoa e assim sucessivamente, a sociedade é esse formato. Se todas elas tiverem essa preocupação, é lógico que a sociedade vai lidar. Perceberam? Está acontecendo, gente. Agora, precisa ser mais efetivo, precisa ser mais rápido e, principalmente, precisa ser mais sério, né, trabalhar com seriedade, né, buscando a igualdade social, né, igualdade no sentido mais amplo, né, ético, social, do gênero, né, de todas as formas. Bom, Miguel Marum, Josué, muito obrigada pela participação de vocês aqui no ADMIA Live para a gente falar de algo tão importante para a nossa sociedade, né, para o marketing, para a administração, enfim, para tudo. Muito obrigada pela presença. Ô, Érica, força o último recadinho. Por favor. Permite. Eu fiz um levantamento rápido, né, estamos no Rio de Janeiro e dois grupos franceses detêm boa parte do comércio varejista, né. Então, na França, né, existe um lema lá na bandeira, liberdade, igualdade, fraternidade. Que essas empresas apliquem isso também no Brasil, não só na França. Muito bom. José, muito obrigada pela sua presença também. Érica, muito obrigado a você, né, ao Maruna, prazer de sempre estar com ele, ao C.R.A., que nos proporcionou essa oportunidade, né, a nossa ideia é elevar a reflexão, né, nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de criar, então, vamos utilizar isso para melhorar a qualidade de vida de todos nós, de todos os seres humanos. Mais uma vez, obrigado a todos aí que estão também ouvindo, aos amigos que participaram, aos que estão nos ouvindo, né, e também estão aí, né, questionando. Vamos botar uma semente. Cada um de nós pode fazer um pedacinho. Se todos nós fizermos um pedacinho, a gente realmente consegue contribuir com a sociedade. Obrigado. Obrigada a vocês. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, na próxima quarta-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui de novo no ADMA Live falando ao vivo sobre assuntos pertinentes à administração, à nossa sociedade, ao que importa para você. Muito obrigada, te espero até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!